Você lembra de ter tido um prejuízo financeiro antes de travar? Olá pessoal, estamos aqui de volta a Mendigo Trade na área e hoje eu vou acompanhar aí como está sendo a trajetória do Vinícius, o mentorano que eu estou acompanhando aí. Hoje nós faremos uma live para entender melhor quais são as dificuldades dele, o que mais impacta para obter melhores resultados durante as operações que ele efetua. Então hoje eu vou bater um papo com ele para tentar tirar algumas dificuldades, algumas pedras do caminho dele para ver se ele consegue evoluir. Na verdade não sei nem se ele está com dificuldade, mas um bate-papo mesmo que eu faço com os mentorandos para a gente aprimorar, para ter aquele feeling direto com quem opera, com quem vive de bolsa e de fato poder contribuir de alguma maneira no dia a dia. Claro que eu já venho tirando dúvidas aí pelo WhatsApp, muita coisa já foi bem esclarecida. Às vezes é um puxãozinho de orelha, uma coisinha bem no detalhe que faz a diferença. Tá bom galera, vamos lá, vamos ligar para ele via Skype aqui e vamos ver se ele atende a gente, tá bom? E aí Vinícius? Tudo bem? Melhor agora falando contigo, meu bom. E aí, como é que está? Ah, devagar e sempre vende almoço e paga a janta, mas não pode parar, né? É uma cacetada. Na verdade eu queria entender como é que é, assim, qual a sua grande, assim, se você conseguisse me explicar em poucas palavras, hoje assim, qual seria a sua grande dificuldade hoje no mercado? O que realmente você imagina que seja um obstáculo para você deslanchar de vez, assim? Romulo, eu faço, faço, mas aqui eu travo. Assim, você consegue exemplificar? Olha, eu comecei há uns dois meses, um mês e meio atrás e no início parecia bem fácil. Eu sempre fiz na conta demo, né? Sempre. E parecia sempre bem fácil. Comecei a fazer mil, mil e quinhentos, dois mil. E aí eu falei, cara, eu acho que eu estou fazendo errado. Porque quando eu for para a real, e assim, e no tranquilo, tá, Romulo? E no tranquilo como eu assisti todos os seus vídeos, todas as suas dicas. Eu, assim, eu fiquei umas quatro semanas assistindo tudo, inclusive o curso e tal. E aí eu percebi que, assim, eu estava fazendo muito no escuro. Sem pensar e sem entender realmente o que significa cada coisa. Aí eu comecei a olhar o que é o Trend Quality, Bull Power e tal. E aí eu comecei, quando eu comecei a pensar nisso, eu dei uma travada. Por quê? Porque aí eu comecei a olhar e eu comecei a ficar meio receoso de, putz, aqui não, porque aqui não está dando, aqui está cheio de contratos aqui de compra e eu estou vendido. E aí eu comecei a ficar meio travado. E aí eu comecei a, eu não sei se foi o excesso de informação ou se foi alguma coisa minha mesmo. Mas foi isso que eu comecei a ficar um pouco travado no operacional e no emocional. Por exemplo. Só um parênteses. Você lembra de ter tido um prejuízo financeiro antes de travar? Ou seja, você percebeu que esse travamento, Vinícius, ele surgiu depois que você levou um stop ou quando você passou a se atentar mais nos indicadores? Quando eu passei a me atentar. Porque eu não cheguei a fazer na real. Porque é aquilo que eu estava te ouvindo, né? Não entra na real, não entra, não entra. Então eu procurei não, e até hoje, tá? Não entrar na real com um mês e meio aqui, todos os dias dedicando aí a madrugada toda, estudando, olhando tela. Então eu acho que foi quando eu comecei a olhar os indicadores e perceber que o mercado não é tão simples como a gente parece olhando aqui para a tela. É, por exemplo, assim, mesmo que o Trend Quality dê uma sinalização de forte tendência de compra, pode ser que eu compre e ele volta para trás. Você já percebeu isso? Isso, exatamente. Entendi. Mas aí que está a grande diferença. Você não vai hesitar. Se ele pintou azul, compra. Se ele cair para trás, você trabalha o preço, né? Por quê? Aí nasceu a história do vamos operar o que estamos vendo e não o que nós estamos achando, né? Então assim, mas claro que tem que olhar os parâmetros. E também vamos olhar os parâmetros de uma forma adequada, né? Tá bom. O Trend Quality está pintando compra, beleza. Mas como é que está o Bull Power? Olha lá o Bull Power aqui, por exemplo, neste momento, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo minha tela aí, ô Vinícius? Tô vendo, tô vendo. Não, eu mandei minha tela aí, não perguntei nem se você tava vendo minha tela. Já, eu não, já começo a falar aqui, já não tô nem... Primeiro, ó, vou ampliar aqui um pouquinho, ó. Aham. Pra você ver aqui como é que tá o Trend Quality. Vamos colocar pra frente, ó. Olha lá. O Trend Quality tá com uma forte tendência de compra, né? Porém, já tá pintando branco, já tá querendo classificar uma reversãozinha. E olha como é que tá o Bull Power. Se você olhar o Trend Quality aqui, no índice, né? Eu tô falando o caso aqui, ó. Sim. O Trend Quality aqui, sinalizando uma tendência de compra. Porque tem grandes volumes. Se você analisar o Bull Power junto, você não compra. Exatamente. Você fala, eu não vou comprar, né? Eu vou priorizar o quê? Um scalpingzinho na venda, né? Ou até mesmo um scalpingzinho na compra, né? Porque eu tenho um volumezinho de compra bem pequenininho aqui, ó. Então, poderia ficar fazendo scalpingzinho na compra. Mas, vamos analisar o contexto. Pô, isso no caso do índice. Depois a gente pula pro dólar. Só pra finalizar o exemplo. Tá bom. Pô, o mercado já tava um volume comprador o dia inteiro. Tá 100 mil pontos. Acima de 100 mil pontos. Comprou, comprou, comprou. Trend Quality já querendo pintar branquinho, querendo cair pra reversão. Trend Quality. Ô, Bull Power sem volume nenhum. Né? Por que que eu vou continuar comprando se já comprar o dia inteiro? Vou começar a scalpelar na venda. Né? Se voltar a ter volume comprador e o Bull Power sinalizar um grande volume na compra, eu vou voltar a scalpelar na compra. Mas, por enquanto, eu vou priorizar a venda porque o mercado já foi o comprador o dia inteiro. Né? Então, são essas pequenas leituras superficiais que, de certo modo, acabam fazendo a diferença. Né? Então, assim... E outra... E eu vou mais além, né, Vinícius? Não importa, de fato, como estejam os indicadores, né? Por quê? Porque o mercado não tem lado certo, né? Ele é feito de pessoas como eu e você. Pô, Rúmulo, nós estamos vendo um volume de grandes compradores. Estou comprando junto com o time do Corinthians, ou do São Paulo, ou do Grêmio. Mas, pode entrar lá o time da... Da... Da Tullet lá e sentar ali 20 mil contratos. Aí, a Rú... Define lá para o vendedor dele lá o... O broker falou, ó, você precisa vender 20 mil contratos aí. E o Trend Quality comprado e o Bull Power extremamente comprador vai acontecer o quê? Vai amassar. Né? Então, nós temos que nos especializar justamente nas reversões. Por quê? Pegar o meio ponto, um ponto, um ponto, Vinícius? Nós pegamos vários. Agora, quando vai para trás, o que que faz? Geralmente, todo mundo estopa, né? E, você estando leve, tendo paciência, calma, disciplina, a gente reverte o joguinho. É isso que eu tento passar para a galera. E o pessoal romulou, mas, porra, você está 200 pau para trás, com 4 contratos na mão, você estopa 3, por que que você não estopa tudo? Eu não estopo tudo porque eu quero reverter aquela operação. E, para mim, Vinícius, ela me afeta emocionalmente. Se eu aceitar aquele stop ali, eu falo, puta, que merda! Eu vou ter que recuperar, e nessa de eu querer recuperar, eu acabo tomando mais outro stop. E aí, eu vou de novo, tomo outro, tomo outro. Então, para mim, a operação não acaba, enquanto ela não fica verdinha. Ponto final, isso é scalping reativo. Ah, Romulo, eu prefiro estopar. Então, estopa. O que você está fazendo não é scalping reativo, eu não sei o que você está fazendo. Então, eu me especializei em ficar na posição com um levinho e aproveitar os scalping zinhos, aproveitar a tendência, sinalização de reversão de tendência. Claro que acompanhando o trade quality, o power acumular de agressão, ranking de corretoras e o times and trades. Romulo, mas, pera lá, você não falou nada do book. Cara, o book é uma mera intenção de compra ou de venda. Muitas das vezes, a maioria é blefe. Então, se você ficar se baseando em operações com base no book de ofertas, você não vai evoluir, você não vai fazer operação nenhuma. Então, assim, o mercado, o que eu penso do mercado? Ele te pega pelo medo. O negócio, de certo modo, não é fácil, porque você lida com a grana. Mas, quando você está no joguinho na conta simulador, ele parece muito fácil, né? Exato. Parece fantástico, não perde nenhuma. E, quando você vai para a conta real, qual que é a bosta? Você vê 20 reais para trás e fala, meu... Então, aí o sorvete já era, né? Exato. Aí, você vê sem pau para trás e fala, hum... O cinema do fim de semana já foi nessa. E o cara que está com pouca grana, não está habituado em passar o calor, entender as oscilações do mercado, o que ele faz? Ele estopa, fala, não, não vou perder mais 20, não. Eu vou procurar operações certeiras. Aquela que eu entro e pego 20. Aquela que eu entro e pego... Só que não tem operação certeira, bichão. Não tem, não tem. Você vai entrar, ele vai um ponto para frente e volta cinco para trás e te estopa. Exatamente. É isso que o mercado faz o tempo todo. Ah, Romulo, mas eu não sou o torcedor do mercado, eu não fico torcendo porra nenhuma. Mentira! Você colocou uma ordem aí de compra ou de venda? E vai torcer para... Você já está torcendo para o mercado te dar o teu gain, não está? Mas é pura hipocrisia da geral isso aí, Vinícius. Sim. O que a gente vai fazer? Nós vamos analisar quais são as probabilidades dele me pagar aquele meio ponto que eu estou atrás dele. E qual é a probabilidade dele me esganar para trás? O mercado... Quem leu o livro lá, Trading in the Zone, vai entender que o mercado é feito de probabilidade. E não tem lado certo. Ah, mas aqui as ondas de Ellen sugerem uma compra. Beleza, até romper a LTA e virar a LTB. Não é isso? Exatamente. Então assim, ah, vamos lá aqui na... Você vai, vai, vai na LTB, pega um, pega dois, pega três. Na quarta que você enche a mão, fala, ó, eu peguei três sucessivas. Agora quer saber? Eu vou entrar com dez. O que o cidadão faz? Comprar dez ali na última mínima do dia ali. O que o mercado faz? Acaba de arregaçar. Ah, já está na mínima. Já está na mínima do dia, não vai romper mais. Aqui é a mínima. Aí compra dez ali, o mercado te amassa mais dez pontos e mais dez. E aí você fala, puta que pariu, eu achei que era a mínima do dia. Então não tem essa. Não cria viés e nem direcional. Opera o que está vendo e não o que a gente acha. E aí você fala, общем?